A CIDADE NO BRASIL Inês, queres começar? Vamos a isto. António Manuel Ribeiro, se tivesses de escolher uma e só uma, sexo, drogas ou rock'n'roll? Mas depois ficavas sem as outras. Exato. Sex-roll dá? Sex-roll dá? Sex-roll. Isso podia ser uma nova categoria. Sex-roll. Sex-roll. O que é que fazes? Sex-roll? Isto é toda uma outra coisa. António, já fizeste algum implante capilar? Já. A sério? Na minha mão. Imagino que sim. Já te confundiram, António Manuel Ribeiro, com outra figura pública? Já. E assim na rua aí? Já. O que é que aconteceu? Já me chamaram Rureninho. Não! E ao Rui chamaram António Manuel Ribeiro. É que são iguaizinhos. Exatamente. António, tu fizeste o hino do Benfica? Um. Um dos hinos. Um dos hinos. É verdade. Sou. 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 Benfica. Muito bem. Mas se te pagassem muito bem para cantares o hino do Sporting ou do Porto, aceitavas? Ofereceram muito dinheiro para fazer o hino do Sporting na sequência do sucesso do hino do Benfica e eu recusei. O António, cobre aqui! O António! Para proteger os animais Mudavas para quê? Cavalos de ondulação Sobre as ondas e a espuma É um poeta, é um poeta trovador Que coisa maravilhosa Antônio, Jorge Jesus Volta ao Benfica, sim ou não? Nós fomos felizes com ele Com ele? Com ele, Jorge Jesus Portanto, reticências Antônio, com que idade deixaste de acreditar no Pai Natal? Infelizmente, muito cedo Porque um dia, às 7 da manhã Ouvi uns barulhinhos na cozinha Levantei-me e fui espreitar Pelo braço da fechadura E percebi que o Pai Natal não descia pela chaminé Mas a minha mãe, o meu pai e o resto da família Andavam atrefados a desembrulhar Foi assim E com que idade deixaste de acreditar no Rui Vitória? Depois, o Rui Vitória é um bom rapaz Pois é, eu gosto muito do Rui O que queres fazer mais? Eu menino, já vamos à alteração Vamos, ontem, já agora Qual foi o pior presente de Natal que já recebeste? O pior presente de Natal que já recebeste? Eu tenho instalados a minha mãe porque já cá não está entre nós Mas a minha mãe dava-me sempre meias E às vezes eu não gostava nada das meias Pois, mas pronto Mas é da mãe, portanto faz uma boa meia Às vezes não é fácil pressionar António Manoel Ribeiro Vamos entrar em alta pressão Vamos lá E António? Já vimos aqui a tua veia poética de resto Já cantámos o sou, 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 sou Benfica E portanto, vamos tentar arranjar uma nova versão para esta música Querem que eu comece? Vai, és capaz? Vocês ajudam Eu não vou, vá, sério, eu vou me arrepender tanto de fazer isto de atualizar Um, dois Estou 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 Boé frita Agora eu Esta é a primeira, vai Vou 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 Tomar uma bica Vai António E eu vou 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 Comer Marmita Vai 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 Que eu tomo conta desta farica Foi a missão no ar, António Manoel Ribeiro Espetacular, espetacular Vai Vai Vai